Olha só, fui na casa de ração e falei que o Rex estava com muita pulga Com muita pulga, aí pedi eles um remédio pra pulga Aí eles me deram esse aqui pra filhote, um remédio pra evitar pulga pra filhote E falar pra um partir no meio, eu partir no meio e vou dar a ele o remédio pra pulga Vamos, fui tomar o remédio pra pulga Vamos Vamos tomar Gente, ele já tá começando a andar Ele tá chorando, sentindo a falta da mãe dele, ó Tá procurando a mãe dele Eu vou dar o remédio pra ele Gente, eu vou dar o remédio assim pra ele, ó Colocar dentro da boquinha dele Vamos ver se ele vai engolir Olha o Rex Ó, vamos de novo A boquinha dele é tão cheirosinha Não tem mal hálito Aí, ó, coloque dentro da gargantinha dele Continua levantado até ele engolir Tá gelado Tá gelado, vai sair Vai sair? Vou pôr de novo Ele tem que engolir, gente Engole, bebê Quer dar mexigando? Garcinha Eu não tenho que engolir, como eu vi? Nossa, Deus Seu pai não é boba da repórter Ah, tá na boca dela ainda Agora Ele tá gostando dele Gola, meu filho Gola, bebê Ah, deixa eu Seca Seca Não tem que engolir, não tem que engolir